Está pesado carregar tudo. Esta é a sua oportunidade de ficar legal e pôr fim aos seus processos de execução fiscal municipal de forma muito mais leve, com custas e honorários reduzidos, parcelamento e isenção de juros à vista. De 11 a 15 de dezembro, das 8 às 18 horas, no Albano Franco. Fique em dia com a Justiça. Saiba mais em tjms.jus.br. Ação Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Campo Grande. Ação Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.